E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tô passando aqui de novo pra falar pra vocês que antes de você ver muitas coisas legais no programa do Rua Show, você tem que se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação pra não perder nada do meu canal. Então, tchau! Uh! Mais uma vez aqui. Ela é cantora, modelo e dançarina no balezinho do programa Raul Gil. Tá aqui comigo o Emily Laune e vem pra cá! Oi galerinha, tudo bem com vocês? Fala uma propaganda no seu canal do YouTube pro pessoal do meu programa te seguir lá. Meu canal do YouTube é Emily Laurinha Oficial ele tem receitas tem dança tem música, tem muitas coisas lá. Se inscreve no canal se inscreve no meu canal viu? Dudu Rusa, ok? Com um é só. Qual é o vídeo que você mais gostou que a gente fez junto? Do desafio da farofa, foi muito legal. legal. Eu vou rodar um pedaço aqui pra gente ver de novo, viu? Desafio da farofa. Então eu quero ver vocês falarem o rato roeu a roupa do rei de Roma com a boca cheia de farinha. Espera aí. vamos, quero ver vai, é a vez da Emily vai lá Dudu, agora é a sua vez vamos lá, enche bem a boca pode jogar a farinha vem aqui pra parecer você também não, não tô vendo nada não vai Dudu joga tudo, joga tudo Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim não sei eu já comecei a perceber o efeito que você tem sobre mim meu coração começa a disparar será que eu tô pirando? você quer me provocar? você me olha e eu começo a rir quando o melhor que eu faço é fugir então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer não sei gente e me diz porque eu gosto tanto tanto de você seu sorriso, seu jeitinho de tentar me irritar se tiver uma maneira vou tentar evitar eu juro eu faço tudo para eu não me apaixonar eu te convido várias vezes para você vir aqui no programa para a gente cantar junto para a gente dançar junto várias coisas ok? gente do programa Dudu Rusa Show quando eu contar o 3 a gente dá uma sacada no olho e sai tá bom 1, 2, 3 1, 2, 3